O ministro Paulo Guedes, já amplamente conhecido como a tchutchuca dos banqueiros, um serviçal dos grandes bancos, depois de ter aprovado, encaminhado junto com o governo Bolsonaro e com o apoio do Congresso Nacional um pacote de 1 trilhão e 200 bilhões de socorro aos bancos, resolveu entrar em cena para encaminhar desta feita um pacote de socorro, supostamente, de socorro aos estados e municípios. A discussão vai na esteira do projeto que estava em discussão no Congresso Nacional já há vários dias, patrocinado pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o chamado Plano Mansueto. E o Plano Mansueto, as estimativas eram de que ele levasse aos estados e municípios recursos da ordem de 222 bilhões. O que o Guedes está fazendo nesse momento é apresentar uma alternativa, eles estão propondo amanhã, vão fazer uma reunião com os líderes da Câmara e do Senado, e a alternativa do Guedes e do governo Bolsonaro ao Plano Mansueto, que já era um sexto, um sexto daquilo que foi cedido para os banqueiros, é reduzir a fatura, reduzir a fatura para 40 bilhões. Então, para todos, para os 26 estados, o Distrito Federal e os 5.570 municípios brasileiros, o plano de socorro, o grande plano de socorro do governo Bolsonaro, é a bagatela de 40 bilhões, 3,5% daquilo que está sendo doado para os banqueiros. Já esse número evidencia que não há plano de socorro nenhum, esses recursos não são capazes nem de longe de atender a demanda da população. Evidentemente, ainda nós temos a política de fraude, os próprios recursos, como nós denunciamos essa semana, lá no Rio Grande do Sul, o governo do Estado contratou uma pet shop para fazer os testes do coronavírus. É isso mesmo, foi denunciado, vazou que uma empresa, um pet shop, venda de produtos para animais, foi quem assinou o contrato com o governo do Rio Grande do Sul de 8 milhões. E no contrato, entre as cláusulas, dizia que a empresa tinha que ter reconhecida a tradição na área. E aí a empresa, dois dias antes, no dia 6 de abril, ela registrou no Ministério da Fazenda na Receita Federal, além de toda aquela lista de atributos da empresa, venda de produtos para animais, banho, tosa, ela registrou que ela podia fazer também testes do coronavírus e foi agraciada com esse contrato milionário por parte do governo do PSDB do Estado. Bom, e no meio dessa situação, já os recursos que chegam aos estados e municípios nem de longe são usados a favor da população. É evidente que estão se construindo aí hospitais de campanha que são anunciados o custo de dezenas e dezenas de milhões, sem que sequer, por exemplo, se utilizem os prédios públicos. É um esbanjamento de dinheiro para servir a interesses de empresas máfias aí ligadas aos governos capitalistas. Bom, mas no meio disso tudo, o Guedes introduziu no pacote, na medida que ele pretende aprovar, através de um acordo com os líderes do Congresso, do Centrão, ou através de uma medida provisória, ele está introduzindo uma cláusula que estabelece o seguinte, os estados e municípios que receberem subvenções dessa transferência de recursos em torno do combate ao coronavírus, terão que se comprometer que nos próximos dois anos não farão nenhum reajuste no salário dos servidores. Portanto, fica evidente que o banqueiro Paulo Guedes, o menino do... o garoto de recados dos banqueiros, está propondo emprestar dinheiro para os estados e municípios, e quem vai pagar a conta são os servidores públicos. São os milhões de servidores públicos de todo o país. Essa política já vem sendo discutida por outros heróis do combate à epidemia, como é o caso do Dória, que foi anunciado que está encaminhando para a Assembleia Legislativa uma proposta que visa reduzir o salário dos servidores, não só congelar, mas abrir uma discussão sobre a redução do salário do funcionalismo, mostrando claramente que a direita política está onde ela sempre esteve, na política de expropriar os trabalhadores para garantir os recursos para os banqueiros e para os grandes capitalistas. O que eles fazem agora com a pandemia do coronavírus não é nada mais para eles do que a continuação da política anterior, deixar a população morrer de fome, de doença, cortar das aposentadorias, cortar dos salários para pagar a farra, pagar os lucros, garantir os lucros dos banqueiros e dos grandes capitalistas.